Essa daqui mano, é a pedido da diretoria Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara Amor O bonde, o bonde, o bonde do mal O bonde, o bonde, o bonde do mal Tá legal Quem fecha, quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara Amor O bonde do mal, o bonde, o bonde, o bonde do pilarão Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara amor Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Ceará mora Tá puro, tá puro, tá puro, tá puro nos olhos, quebra coco na moral Tá puro, tá puro nos olhos, quebra coco na moral Tá soca, tá soca, tá soca e conta fé, a lagrença é muito mal Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Ceará mora Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Terrelos do lado B, lá do borde é cruel Praça da fumaça, vai mandar mais um pro céu Terrelos do lado B, lá do borde é cruel Praça da fumaça, vai mandar mais um pro céu Aprenda a respeitar seu bobão Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Primeira do bairro, esculacha com certeza Primeira do bairro, esculacha com certeza É de São Queiroz, é a maior Quem fecha, quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Só apretador, só apretador, só apretador Vem com a Seara Amor A Seara Amor, faz o lado a correr A Seara Amor, faz o lado a correr É melhor ficar ligado, é melhor ficar ligado com a Seara Amor Quem fecha, quem fecha com a Seara Amor Vem fecha com a Seara Amor Vem fecha com a Seara Amor A Seara Amor A Seara Amor Opa, caramba!